Tvc Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Tvc Agora. Olá, muito bom dia, está começando o seu telejornal do horário do almoço, eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia neste horário nobre. E hoje, no Tvc Agora, nós iremos ver que a Comissão de Ética e Decoro foi criada na Câmara Municipal. Está um breu, sabe onde? Lá no Jardim Carandá, na Avenida Milton Batista da Macena. E os moradores estão reclamando, por conta da escuridão, o cumpade Lalau tem aproveitado, meu amigo, a onda de furto lá assusta. E, claro, vamos falar também da reforma do estádio da Adem, é, vai receber uma pista oficial de atletismo. Lembrando que você pode participar comigo no Facebook, facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.culturatvc. E, claro, estamos esperando, eu disse estamos, porque minha amiga Mari Verdam está aqui do meu lado, aguardando a sua selfie. 992-24-4539. E, diretor, hein? 992-24-4539 é o nosso WhatsApp. WhatsApp, participa, vai, faça aquela selfie bacaninha, lindíssima, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a titia, faça a selfie das crianças, por que não? Faça a selfie com o papagaio, câmera deitada, isso mesmo, tá? Câmera na horizontal, que fica muito melhor. Você vai pegar o seu celular, tá aí, ó, pega o seu celular e faça aí aquela selfie bacaninha e manda pra gente, tá bom? Então, eu estou aguardando. TVC Agora está no ar. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Muito bom dia, então, a todos vocês. Obrigado pelo carinho que eu estou recebendo aí, nesta semana adiante, aí de frente, né, desse desafio que é comandar o TVC Agora. Estamos ao vivo, não só nas redes sociais, Israel, estamos ao vivo também na Cultura FM. Então, pra você, meu amigo motorista, que está conduzindo seu carro, seu caminhão, seu ônibus, mas está sintonizado nas ondas da FM Cultura, da Cultura FM, muito obrigado aí pela carona, tá bom? Bom, e a gente começa, né, o TVC Agora desta quarta-feira, 30 de março, falando de um problema, gente do céu, que situação. Moradores do Jardim Carandá estão sofrendo com a onda de furtos. E estes furtos geram prejuízo, sabe onde? Na conta de energia elétrica. Vamos conferir a reportagem, depois a gente comenta sobre esta situação. Esta é a Avenida Milton Batista Damasceno, no Jardim Carandá. Durante o dia, nada de anormal. Mas, quando a noite cai, veja a situação da via pública. Um breu. Iluminação mesmo, apenas das residências e de alguns postes das ruas que cruzam a avenida. E esta escuridão total já dura mais de dois meses. Por aqui, os moradores, ao entardecer, se trancam em suas casas. E nessa escuridão, apenas um grupo se aproveita desta situação, a turma da bandidagem. Paulo mora na região há mais de 15 anos. Ele conta que a maioria dos vizinhos já foram furtados. E o que não falta na região é furto e a cobrança da taxa de eliminação pública na conta. A cobrança continua vindo. E o problema não é só a cobrança que continua vindo. É que aqui você sai para trabalhar e você fica sem segurança na sua casa. Inclusive, já pegamos ladrão pulando nas casas aí e você não pode fazer nada. Entendeu? Você fica à mercê disso aí. Aí você trabalha, paga suas contas, paga seus impostos, paga tudo em dia. Não tem segurança. E a prefeitura fala que você paga a taxa de iluminação pública, que é na cidade inteira. Agora eu vou pagar uma taxa na cidade inteira e na porta da minha casa, onde eu preciso, não tem. E o problema da falta de iluminação pública aqui na Avenida Milton Batista Damasceno, no Jardim Carandá, é decorrente de um outro problema crônico de Três Lagoas. O furto de fiação elétrica. Por onde você anda aqui na avenida, você encontra resquícios de que miliantes furtaram a fiação. Ainda de acordo com o morador, a maioria dos vizinhos já foram alvos dos bandidos. E nesta insegurança toda, cada um faz o que pode. Instala holofotes e conta com a ajuda dos vizinhos. O próprio Paulo está apreensivo, pois está construindo. E só não instalou a fiação elétrica, pois sabe que se instalar, os ladrões vêm e roubam. O pessoal roubou os fios de cobre lá na parte de trás, nessa parte aqui não roubou. Mas só que afetou todo mundo aqui. A uns 300 metros aqui está sem energia total. Quase todos os moradores estão pondo holofote nas portas das casas. Estão pedindo para o cara da motinha que cuida de noite cuidar. Para ver se ninguém rouba, mas está difícil. Todo dia tem nego rondando aqui. Todo dia você pega gente rondando nesses pedaços. Não sei se eles querem roubar o restante dos fios ou se querem roubar as casas da gente. Você não pode deixar uma moto 5 minutos na frente que rouba. Que só aqui nessa região aqui já roubou mais de 10 motos. Só aqui nessa região. Os moradores já reclamaram com a companhia de energia elétrica, mas não tiveram sucesso. Então procuraram a prefeitura e lá foi informado que não tem uma data certa para a solução do problema. No canteiro da avenida é possível ver a caixa da fiação estourada e os fios cortados. Prejuízo para quem tem que viver nessa escuridão, na esperança de que haja uma luz no fim. Já liguei, já liguei para a Eletro. Eletro falou que o problema aqui é com a prefeitura. Aí eu falei com a empresa que presta serviço para a prefeitura. Ele disse, ó, nós fizemos o orçamento aí e passamos para a prefeitura. Agora você tem que ir lá na secretaria lá de patrimonial e conversar com o engenheiro lá. Fui lá, falei com o cara já a segunda vez. Ontem eu falei e ele disse para mim que ele não pode fazer nada por enquanto, que está em licitação. Aí eu falei assim, meu amigo, eu entendo o seu lado. Só que é o seguinte, eu preciso de uma solução. Que dia? Qual é o dia que vai estar pronto isso? Ele disse que não tem data prevista para nada. E a nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura que nos informou que está adquirindo novos equipamentos e que a fiação da Avenida Milton Batista Damasceno será aérea para evitar novos furtos, mas ainda não deu um prazo para a conclusão, já que o processo para adquirir precisa passar pelo processo de licitação. E a gente sabe, infelizmente, que todo esse trâmite é burocrático. Então fica aí o nosso apelo para que quanto antes a prefeitura possa resolver aí este problema lá dos moradores do Jardim Carandá, principalmente quem mora na Avenida Milton Batista Damasceno. Você viu a situação durante a noite? É um breu, um caos. E aí, ó, o cumpade Lalau aproveita toda essa situação e, ó, para cometer os seus surtos. O pior, né, que se fosse só à noite, né, poderia até montar um esquema de segurança ali, como ele falou que o segurança da motocicleta passa lapitando, mas os surtos estão acontecendo durante o dia. Deixou a motocicleta parada e estacionada na frente de casa, não dá cinco minutos, o pessoal rouba. Até latão, aqueles latão de construção, os caras estão roubando. Ele me disse que colocaram lá, colocaram lá aquele latão lá para encher de água, para os pedreiros continuarem a reforma na casa dele lá. No dia, anoiteceu, mas no amanheceu, que até latão estão roubando. Agora, se estão roubando, porque no outro lado tem gente comprando, não é? Esses fios elétricos de cobre se estão furtando, porque do outro lado estão comprando. E aí vale lembrar que comprar esses produtos oriundos de furto ou roubo é crime, certo? É crime. E a Polícia Civil tem intensificado a fiscalização nesses locais onde tem a reciclagem, não é mais lata de desmanche, ferro velho, reciclagem. Justamente porque chega lá e vê o fio de cobre novinho, opa, opa, isso aqui é produto do miau. Então, meu amigo, você que trabalha com reciclagem, desmanche, ferro velho, cuidado, hein? Não vai comprando qualquer coisa aí, não. Você pode estar aí cometendo um crime também. Dando sequência, vamos falar de coisa boa. E para falar de coisa boa, eu convido ela, minha amiga Mari Verdun. Vem para cá, Mari. Estou chegando. Isso. Tudo bem? A senhorita? Tudo bem, graças a Deus. Eu sempre insisto, é a senhora Mari Verdun, porque a senhora Mari é muito bem casada. Muito bem casada. Pois não. Dona Mari, qual é o recado que a gente tem para os nossos ouvintes, internautas e, claro, telespectadores? Olha só, Israel, vim falar com você, com você principalmente que está em casa e está em busca de tintas e revestimentos. Pintou oferta, sabe na onde? Lá na Casa das Cores, Israel. Nossa, e no mês de março, você encontra tudo o que precisa para a sua construção e reforma e, claro, pagando muito pouco, não é mesmo? É isso mesmo, Israel. E olha só, lá na Casa das Cores, você encontra caixa de 20 quilos de textura e grafiato Velotex em várias cores e a pronta entrega, viu? A partir, sabe de quanto? Nossa. R$ 76,90. Só? Só. Que coisa, hein? Também tem esmalte sintético Velocor nos galões de 3,600 litros, a partir de apenas R$ 82,90. Olha, Israel, lá você também encontra lata de 18 litros, latex, Velomais, que rende até 500 metros quadrados, né? Por demão e por apenas R$ 269,90. E também tem tinta para piso Velotex, lata de 18 litros, a partir de R$ 194,90. Pois é, Israel. E a Casa das Cores ainda oferece o pagamento em até seis vezes com orçamento direto no WhatsApp dos vendedores e a entrega é grátis. Que bacana! Casa das Cores aqui em Três Lagos, fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Qual que é o telefone? 3, 5, 2, 1, 31, 11. Eu vou repetir. 3, 5, 2, 1, 31, 11. Casa das Cores? Casa com você. Show de bola! Obrigado, Mari. Obrigada. Daqui a pouco você volta com mais. Ah, vamos pedir para a pessoa mandar selfie, né? Sim, quero foto, gente. Quarta-feira. O que você está fazendo aí nessa quarta-feira, última quarta-feira de março, hein? Acabou? Já está acabando. Já estamos em abril. Ah, não, tem 31 de março. Ainda tem 31, verdade. Mari, daqui a pouco você volta. Volto sim. Gente, há quase três meses o setor de investigações gerais da Polícia Civil está sob o comando de um novo delegado. A repórter Tati Simon conversou com ele. Vamos acompanhar. O setor de investigações gerais ligado à Polícia Civil, SIG, está sob o comando do delegado, doutor Ricardo Henrique Cavanha, desde janeiro deste ano. Vou bater um papo com o titular, então, da SIG. Doutor, obrigada por aceitar falar comigo. E eu pergunto, então, as principais tarefas, né, atribuições da SIG. Quais são elas? A SIG é uma unidade vinculada à delegacia regional, que ela é uma sessão, na verdade, né, é a sessão de investigações gerais, que ela tem como função prestar um apoio operacional e de investigação às unidades, às demais delegacias do município. Então, a SIG, ela atende, de uma maneira geral, as demandas da primeira delegacia, da segunda delegacia, da terceira delegacia e da DAN, seja com o trabalho de investigação, quando não há uma autoria definida naquela ocorrência que foi registrada, seja na atividade operacional, quando vai lá cumprir um mandado de busca e apreensão, quando vai cumprir um mandado de prisão. Então, aí, os nossos policiais, que têm um treinamento um pouco mais específico para essa atividade operacional e investigação, prestam esse apoio. Ou, em algumas das vezes, ou na maioria das vezes, nós somos aqueles que, em primeiro momento, prestam a atividade da Polícia Civil de investigação daquelas ocorrências que são registradas e que ainda não têm uma autoria definida. Doutor, e a SIG, ela tem bastante familiaridade com a sua carreira, né? Estamos falando de um delegado aí que já passou, inclusive, pela DEFROM, que é especializada de repressão aos crimes de fronteira. Então, o senhor se sente, de fato, em casa? Ah, sim. Posso dizer que é mais a minha, né? Usando a expressão popular, é mais a minha praia, né? Essa atividade operacional é uma área que eu sempre mais atuei, que eu sempre mais gostei. É lógico que a gente tem que, mesmo atuando num setor operacional, você também tem o trabalho, o trabalho, a atividade de fim da Polícia Civil, que é o papel, a grosso modo dizendo, que são inquéritos policiais, boletins de ocorrência e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é a vertente que eu mais gosto de atuar. É a veia do delegado, é o operacional, né, doutor? Exatamente, é mais ou menos isso. Bom, o senhor citou, né, com relação ao trabalho da SIG, principalmente de elucidar, esclarecer e identificar. A comunidade pode se aproximar da SIG e contribuir também nesse trabalho de alguma forma? Olha, o trabalho, essa colaboração, essa contribuição da população, sem dúvida nenhuma, ela é extraordinária, assim, ela é indispensável para aquela nossa atuação. Muitas e muitas das vezes, a gente consegue elucidar um crime que ocorreu, ou cumprir um mandado de prisão, diante do apoio, diante da informação que uma pessoa liga e passa essa informação. E aí, é bom esclarecer que sempre, todas essas informações que são repassadas, sempre é totalmente assegurado o sigilo e o anonimato, né? Jamais essa pessoa vai ser identificada. Tá certo, doutor, muitíssimo obrigada pela entrevista, boa sorte. E assim, eu retorno aos estúdios. Obrigado, Tati. Reforçando o telefone para o Disque Denúncia, direto da SIG, é o 67992930732. Vou repetir, 67992930732. Lembrando que o sigilo e o anonimato é garantido. Toda a comunidade pode colaborar com as informações que contribuam para a elucidação de um crime. Tá certo? E por falar em crime, vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto, porque investigadores da 2ª DP descobriram o quarteto aqui em Três Lagos, que não era fantástico. Mas sim, o quarteto criminoso, que contava com três adultos e um menor e fizeram uma limpa em uma casa. É isso mesmo, Alfredo? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. É isso mesmo. São ferramentas, esses delegados da Polícia Civil, então, no encalço da bandidagem. E aqui no SIG tem o doutor Ricardo Cavanha. Lá na 2ª DP, o doutor Fernando Casati conseguiu descobrir um crime que aconteceu no dia 6 e uma casa foi limpa aí pelo quarteto. Quatro homens, três homens adultos e um adolescente de 16 anos invadiram uma residência na rua Estados Unidos, no bairro Jardim Nova América e furtaram dois ar-condicionados, dois aparelhos de ar-condicionado, três televisores 42 polegadas, um televisor de 55 polegadas, além de ventilador e outros objetos, como notebook e também outros materiais. O ar-condicionado, o menor de 16 anos já tinha instalado na casa dele, instalado a TV de 55, a TV de 42 polegadas, perdão, e guardado os outros para revender depois. O computador, notebook e o ar-condicionado ele já tinha vendido para alguns receptadores que foram identificados pelos policiais. Um comerciante no bairro Vila Nova, que teria comprado os computadores para revender, foi preso por receptação e vai responder o processo, junto com outro comerciante que comprou o ar-condicionado, que faz a manutenção de ar-condicionado, comprou e revendeu para um cliente. Esse também responsabilizado, autuado, vai pagar pelo crime cometido. Três adultos de 19 anos e o adolescente de 16 anos foram trazidos para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos, o menor, é claro, acompanhado dos responsáveis, por ser menor infrator, foi liberado. Como passou o período do flagrante, os maiores também poderão responder ao processo de liberdade. Mas, é claro, conta aí a ação rápida da Polícia Civil, principalmente ali da 2ª Delegacia de Polícia Civil, que conseguiu recuperar esses objetos e devolver para a vítima aqueles que foram já revendidos, que a vítima não consegue ressarcir, que é os ar-condicionados que já estavam instalados e algum outro aparelho, a vítima vai receber, porque aí os receptadores foram notificados, identificados e autuados e vão ter que pagar pelo crime. Lembrando que recebendo e quando a compra se é a devida cautela de se apurar se os produtos são ou não de origem ilícita, a pessoa responde pela receptação culposa com a intenção de comprar o produto ali furtado, a dolosa, perdão, e a pena torna-se um pouco mais agravada. Israel, daqui a pouco, lá no Pulseira de Prata, iremos falar de outros crimes, é claro, e vai ter também tráfico de drogas, inclusive outros fratos. É com você, Israel. Obrigado, Alfredo Neto, pela informação do setor policial, Alfredo que tem acompanhado aí diuturnamente o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. Agora, sobre a receptação, pode falar, diretor? É que o TVC é um jornal mais clássico, um jornal mais íntegro, mas eu acho é pouco, eu acho é pouco para os dois bonitões aí que foram, que irão responder por receptação. Então, o que eu falei há pouquinho, lá dos fios de cobre? O que eu falei? Cuidado, comerciante, em querer tirar proveito, né? Porque o senhor pode ser enquadrado por receptação e é crime. Alfredo falou, mostrou ali. Um comprou o computador do miau, o outro comprou o ar-condicionado miau e foram pegos. Aquela velha mania de tirar proveito de tudo. Aquela velha ganância de querer tirar proveito de qualquer que seja a situação. Receptação, acho pouco, o SIG foi lá e, ó, xadrez, filho, receptação é crime e não tem boca. Então, quando você encontrar aí, ó, celularzinho aqui, ó, topzera da galáxia, passo para você por duzentão, passo para você por do senhão e você sabe que o celular hoje, ainda mais esses com duzentas câmeras aí, você sabe o valor dele, né? Vale muito mais. Aí você vai comprar? Cuidado! Receptação é crime. Ar-condicionado. Não, vou comprar, vou fazer um cascaio. Ô, cheguei, cheguei, cheguei. Se aí é furto, opa, eu compro. Acho é pouco. Eu acho é pouco. E vai respondendo à justiça. É fiançável, né, receptação. O cara paga, ele consegue. Já pensou se não fosse? O cara tem que dormir lá no chilindro, ó lá. Só porque quis tirar proveito, é, sou bonzão, ó. Paguei no ar tanto. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Deixa eu mandar um abraço, que é a parte mais importante. Mandar abraço não é crime. A Uzinete Bida, a Eva Leal, a Leis Anne Lima. Boa tarde. A Jaqueline Lopes, Vanessa Almeida, a Tatiane Jota, quem mais? Roberto Oliveira Nascimento, a Nazaré Oliveira, a Inaê Muriel, Luciano Silva, Giovanni Ferreira e a Viviane Santos e a Fátima Ribeiro. Estão aqui acompanhando aí o TVC agora, desta quarta-feira, 30 de março. Rápido intervalo, eu volto já. Rápido intervalo, eu volto já. Vem embora. Vem embora. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou suas raízes em três vagunas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia é todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado 89,90. Serra Circular Bosch 799,90. Caixa de gordura Tigre 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar, R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia é todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, então. Cadê a imagem da Rua Piaus lá do Jupiá, meu amigo diretor? Não temos as imagens externas de Três Lagos? Ah, temos. Olha aí. Imagens, então, da Rua Piaus na capela lá na vila do Jupiá. Eu já fui aí nessa capelinha aí, muito bacana. É um lugar muito legal realmente de visitar, né? Um ponto turístico também de Três Lagos. Lá o bairro Jupiá. 33 graus na manhã desta quarta-feira. E por falar aí em 33 graus, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas para os municípios localizados nas regiões Centro-Norte e Nordeste, devido à disponibilidade de umidade associada ao aquecimento diurno. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa em que aponta a diferença de preços de até R$ 10,00 em um mesmo produto. Quem traz essas informações é o Flávio Veras, que está ao vivo comigo nas ruas de Três Lagoas. Muito bom dia, Flávio. Que pesquisa é essa aí que o Procon divulgou, meu amigo? Bom dia, Israel. Uma pesquisa que foi realizada do dia 24 ao dia 25 de março deste mês. Ela pesquisou sete estabelecimentos comerciais e tem o foco de pesquisar aqueles produtos mais consumidos na Páscoa, como o ovo de chocolate, por exemplo, Israel. O ovo de chocolate, esse que é tradicional, as crianças adoram. Teve uma avaliação aí de um mesmo produto para outro, de um mesmo peso. Então, não é diferente de marca, não é diferente de tamanho, de 17%. E já o bacalhau, aquele bacalhau tradicional na mesa do brasileiro, principalmente aqueles brasileiros que têm aquela tradição cristã de comer na Semana Santa o bacalhau e principalmente na Sexta-feira Santa, ele tem uma variação aí de, foi encontrado num estabelecimento a R$ 99,00 e no outro estabelecimento a R$ 119,00. Ou seja, uma variação aí de quase R$ 20,00, então, portanto, é bom alertar o consumidor, o Procon também alerta, que é sempre bom pesquisar, porque essa diferença pode acarretar ali no bolso do consumidor, porque no todo ali, quando você vai fazer uma compra para essas festividades, para essas comemorações, esses R$ 20,00, esses R$ 10,00 que você economiza pode, num todo, aumentar um pouquinho mais ali o seu ganho, o que você economizou, por exemplo, e você pode adquirir outros produtos. E outra coisa também, Isael, que eu queria passar para o nosso telespectador, é que depois dessa pesquisa, eu fui fazer uma matéria hoje de manhã, onde eu fui atrás desses produtos, principalmente o peixe, viu Isael? Bacalhau, como o bacalhau está um pouquinho salgado, não só no sabor, mas também no bolso do Três Lagoense, eu trouxe algumas opções, como o filé de meluza, a sardinha e a tradicional tilápia, tão consumida pelos brasileiros e tão tradicional aqui nos nossos rios, que não é difícil de encontrar, e ela tem um preço menor. Então, a pessoa que queira, a família que queira continuar com essa tradição, sem perder um pouquinho do sabor, porque esses peixes também são saborosos, ele tem essa opção. E amanhã a gente traz no SNN Notícias. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio Veras, muito obrigado aí pela informação. É, abril vem aí, a Semana Santa está aí e os católicos, né? Aproveitam este momento para consumir o peixe, mas, como o próprio Flávio falou, é preciso fazer uma pesquisa para nos salgar no bolso e também no paladar. Tá vendo? O trocadilho também foi feito aqui no Ao Vivo. Bom, das ruas de Três Lagos, nós vamos ao vivo, direto para os estúdios da CBN Campo Grande, com o nosso amigo Geliel Oliveira. Ô, Geliel, muito bom dia, qual é o destaque aí na capital? Muito bom dia, Israel, muito bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ontem a gente já trouxe aqui esse assunto, porém, dessa vez a gente vai trazer um pouco mais aprofundado. As inscrições do programa CNH-MS Social, que vai beneficiar mais de 5 mil pessoas com acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A, B e Carro e Moto em conjunto, serão entre os dias 30 de março e 6 de abril e acontecerão exclusivamente pelo site do DETRAN, que é o detran.ms.gov.br. E para você que tem aí esse interesse em participar do programa CNH-MS Social, que vai dar gratuidade na sua primeira habilitação, as inscrições começaram hoje. As vagas serão disponibilizadas por etapas e regiões de Mato Grosso do Sul nos próximos 12 meses. Ao todo, serão 1.180 vagas para a categoria A e 1.000 vagas para a categoria B. E para quem pretende fazer carro e moto em conjunto, são mais de 2.500 vagas. 250 vagas são específicas para as pessoas com deficiência. São 1.650 vagas aqui para Campo Grande e 300 vagas para Três Lagoas. A relação completa você pode acessar no portal do grupo RCN67. Para realizar essa inscrição, o candidato deve acessar o site do DETRAN e realizar o cadastro para prosseguir com as informações de inscrição no ícone do CNH-MS Social. Depois de feita essa inscrição, o DETRAN vai ter o prazo de 30 dias para a publicação da relação de candidatos aptos a serem atendidos. Para ter acesso ao benefício, é necessário que o interessado preencha alguns requisitos entre eles estar cadastrado no Cade Único do Governo Federal antes do dia 19 de fevereiro de 2022 e possuir uma renda per capita de até meio salário mínimo ou uma renda total de até dois salários mínimos, saber ler e escrever e além de precisar morar pelo menos dois meses aqui em Mato Grosso do Sul. É muito importante a gente ressaltar que esse programa da CNH-MS Social prevê um exame e um reexame. Conforme divulgado no evento que aconteceu aqui em Campo Grande, a pessoa que reprovar uma vez em qualquer processo de habilitação vai ter mais um processo de exame sem custo. O processo de habilitação é um processo normal como qualquer outro Israel. Aproveitando aí a sua participação de Campo Grande para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, sobre a tal frente fria que ia chegar no estado nesta quarta-feira, já começou a mostrar algumas evidências aí na capital, alguma alteração no tempo ou não? Eu não sei se o pessoal que está em casa consegue ver pelo brilho da câmera que está aqui, mas o tempo aqui na capital está bem limpo. A gente deu a previsão do tempo aqui no jornal da CBN aqui durante a manhã e essa frente fria que todo mundo está falando aqui em Campo Grande, pelo menos, vai chegar aí aos 17 graus. Não é algo tão frio quanto esperado, pelo menos não para a gente aqui da capital, mas ainda assim é uma frente fria que vai dar o que falar aqui para a gente. Tá certo, Geliel. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe aí da CBN em Campo Grande. Eu agradeço, Geliel. Um ótimo dia de trabalho para todos. Pois é. 17 graus para eles lá em Campo Grande. Não é frio, mas para nós aqui em Três Lagoas que está acostumado, né? Com 39, 40 graus. Meu amigo, a gente fica aguardando, né? Estamos monitorando, inclusive, aí os boletins climatológicos para saber aí a previsão do tempo. Inclusive, o último boletim emitido pelo Centec, a mudança climática deve já acontecer já no finalzinho da tarde desta quarta-feira e à noite no centro-sul de Mato Grosso do Sul e amanhã aqui em Três Lagoas, mas não vai derrubar os termômetros, não, tá? A mínima para amanhã é de 23 graus e a máxima de 32 graus. Dando sequência em nosso telejornal, a Prefeitura de Três Lagoas lançou um novo decreto desobrigando o uso de máscaras nas escolas públicas e privadas do município. O Rodrigo Lucas tem as informações. O novo decreto já está em vigor desde a última terça-feira e altera o decreto anterior. Agora é ponto facultativo você utilizar máscara nas escolas públicas e também privadas aqui na cidade de Três Lagoas. Quanto isso, eu converso agora com o Cristóvão Bassan, ele que é coordenador da vigilância sanitária aqui de Três Lagoas, representante do comitê de enfrentamento também da Covid aqui de Três Lagoas. Bassan, ponto facultativo agora nas escolas do município, né, tanto privada quanto particular. O que que esse decreto, ele altera? O decreto, na verdade, ele desobrigou, né, o uso da máscara nas escolas. Ele continua como uma recomendação para as crianças usem ainda, as que não se sentirem seguras, principalmente quem tem sintomas gripais, tá? Criança com sintoma gripal é bom ela usar máscara, ela tem que usar máscara na escola, porque ela não pode estar assim, se prevenindo e deixando de transferir para os outros. Mas nós recomendamos que, assim, quem não se sinta seguro ainda continue com o uso da máscara nas escolas. Nós temos alguns pontos também onde é obrigatório ainda o uso dessas máscaras. Quais são esses pontos? Sim, o uso da máscara hoje, ele continua obrigatório no transporte coletivo e também nas unidades de saúde, como clínicas médicas, né, hospitais. Mesmo que seja privado ou público, ele ainda tem essa obrigatoriedade do uso da máscara. E por que decidir a liberação total dessa utilização da máscara? Teve-se alguns pedidos de algumas mães de alunos, elas têm algumas associações e o comitê levou em conta o baixo índice hoje, né, da Covid-19 no município, o baixo índice também das internações hospitalares. Então, o comitê chegou ao consenso de fazer essa recomendação ao prefeito, que acatou a recomendação e, assim, desobrigou o uso da máscara nas escolas. Quer dizer, é importante a gente salientar também que a prefeitura agora, ela recomenda o uso da máscara, né, porque a gente está passando ainda por uma pandemia, mesmo que os números estão poucos, né, mas ainda tem números registrados. Então, é importante salientar isso também, né, Cristóvão? Sim, sim. Ela recomenda ainda o uso da máscara em todos os estabelecimentos. Se você não se sente seguro ou se você quer ir, é bom, pode ir. Por exemplo, ao supermercado você pode ir de máscara, ao açougue você pode ir de máscara, na feira você pode ir de máscara, em locais fechados. É recomendado ainda que as pessoas usem a máscara, porque nós temos números baixos hoje, bem baixos, até você ver nossos boletins, mas nós ainda temos a Covid e vamos ter que aprender a conviver com ela. Tá certo, Cristóvão. Muito obrigado a sua entrevista. Então, é isso, a prefeitura ela lançou esse decreto na última terça-feira, então a partir de agora, nas escolas públicas e privadas aqui do município, não está obrigatório o uso de máscara, mas a prefeitura ainda reforça que todo cuidado tem que ser necessário, já que o município tem registrado um baixo índice de Covid, mas ainda tem registrado, né, então fica aqui os cuidados. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas, aí com a informação aí desse decreto que entrou em vigor ontem, tá bom? Olha só, preste atenção neste recado que eu tenho pra você que busca saúde bucal Oral Únique. Bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. E a Oral Únique aqui em Três Lagoas está localizada na rua, na Avenida Rosário Congro 3.160. O telefone é o 673522-0909. 3522-0909. Tem um WhatsApp também. 6799-994-0909. Super fácil. 9999-994-0909. Agende a sua avaliação. Um abraço lá para o doutor Guilherme da Oral Únique. Rápido intervalo e eu volto já. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedaço de terra, titulado. Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada Brasil. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiano, amiga. Beijo Baiano! Esmalte sintético Velo Cor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros, copos da apenas R$ 69,99. Cesto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais! A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros! Mato Grosso do Mato Grosso do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. E mais! Todo dia, Tadimo. Precisou? Encontrou? Comprou! TVC Agora! De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Lembrando que você pode participar comigo pelo facebook.com.br. JPNews.com.br. Facebook.com.br. E claro, o nosso WhatsApp que está à sua disposição. 992-344539. Estou esperando a sua mensagem, tá bom? Bom, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o meu amigo Totó. Ô, Totó! Me diz aí quais são as notícias boas que você tem e onde é que você está, meu amigo. Só notícia boa, viu Israel? Só notícia boa porque nós estamos aqui nas óticas especializadas. Vou conversar com a Jane aqui. Essa simpatia aqui vai contar para a gente. Qual é o segredo das óticas especializadas, ser tão especializada assim? Eu acho que o nosso diferencial é o atendimento. É o que eu sempre falo para a galera aqui da ótica. A gente tem tudo que o concorrente tem. Então, a gente tem que ser diferente no atendimento. E o nosso atendimento realmente... O especializado, o nome da ótica especializada, não é só especializada um nome fantasia. Não. Nós somos realmente especializados no nosso ramo, que é ótica. Entendeu? E o nosso cliente, ele chega aqui, ele tem um refrigerante, ele tem um cafezinho, ele tem o suco, ele tem o chá gelado. Ele tem até uma cervejinha, se ele quiser. E um clima gostoso aqui dentro. É lógico, né? O calorão lá fora, aqui dentro, ele tem uma área climatizada, né? Bem gostoso. Há quanto tempo a ótica especializada está aqui em Três Lagos? Nós estamos aqui, vai fazer 23 anos agora, dia 8, dia 9 de maio. Então, já está especializada em Três Lagos, levando sempre esse bom atendimento. Já chegamos aqui especializada, né? Mas, aqui há 23 anos, a gente está atendendo e a gente tem muito a agradecer aos clientes, aos amigos, à população em geral de Três Lagos, que é um pessoal maravilhoso. São quantas lojas aqui? Nós temos aqui ótica especializada, a loja 1, que é essa, a loja 2, que é ali na esquina, né? E a ótica especializada, a ótica do povo, que é em frente ao PAN. Legal, legal. São três, então, três lojas. São três óticas especializadas aqui dentro de Três Lagos. E nós temos também a ótica especializada em água clara. Ah, legal, legal. E você estava falando, antes de entrar no ar aqui, que as óticas especializadas têm um diferencial também da tecnologia, é isso? Sim, nós temos o nosso laboratório, a gente tem duas máquinas de montagem, os nossos técnicos, eles são especializados também na área, né? E a gente tem essa máquina que tira todas as medidas, assim, o cliente vem, vai fazer um multifocal, tira a altura, tira a DP, tira a curva base, tudo, para o óculos ficar realmente... Personalizado. Perfeito, isso. Legal, legal. Então, você tem que vir aqui para as óticas especializadas, experimentar não só esse atendimento, como também todos os produtos aqui, né? É ótica solar, é também as armações, é tudo, né? Sim, a ótica especializada, ela tem armações e as lentes, que a gente monta o óculos de grau. Temos óculos de sol, que a gente também pode fazer um óculos de sol graduado, né? Se o cliente quiser. A gente tem a área de relógio e a gente vende aliança de compromisso e casamento. Opa! Isso. Legal. Outra coisa, Jane, você falou em laboratório próprio e tem aqui na ótica especializada, isso facilita muito para quem vem fazer o seu óculos. Com certeza, a nossa montagem é aqui mesmo, entendeu? A gente monta o óculos aqui. Se o cliente vem, ele precisa de um óculos na hora, é uma visão simples, a gente monta na hora, porque a gente também tem o estoque de lentes aqui na ótica. Opa! Isso facilita bastante. E contando também que nós estamos com uma promoção, na compra do seu óculos de grau acima de 400 reais, você ganha um óculos de sol, podendo assim graduar e ficando com um óculos de reserva, né? Olha que legal, você já fica com um óculos de sol com graduação? Não. O grau, o cliente, a opção é dele, se ele quer graduar. A lente, a gente faz um custo até menor, né? Para ele ficar com dois óculos, um óculos de sol e o óculos transparente. Caso ele queira, ele precise. Todo mundo precisa de um óculos reserva, né? Mas o cliente nem sempre faz. Então, a gente dá o óculos de sol para ele graduar, para assim ele ter realmente a opção de ter o óculos de sol com grau. Legal. Para quem usa óculos ao recado, é importantíssimo. Jane, os endereços aqui da ótica especializada. Aqui é a rua João Carrato 285 e tem a João Carrato 263, que é ali na esquina, e tem a ótica do povo que fica em frente ao PAN. Legal. Vem você para cá para aproveitar todas essas facilidades e aproveitar principalmente esse atendimento especializado. Sim, a gente procura fazer o melhor, mas nem todo mundo, a gente não consegue fazer, agradar a todos, né? Mas a gente procura o melhor para os nossos clientes. Legal. Obrigado, Jane. Obrigada, eu. Voltamos com você aí, Israel. Valeu, Totó. Então, óticas especializada aí a fazer o melhor atendimento para você. Mudando de assunto, olha só, pela primeira vez na história do Legislativo de Três Lagoas, foi criada a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ana Cristina. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas criou a Comissão de Ética diante dos debates acalorados, mas que às vezes tem ultrapassado o bom senso e a falta de respeito entre os próprios parlamentares. A comissão foi criada por meio de um decreto no final do ano passado e na sessão desta segunda-feira foram definidos os membros da comissão. Na história da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas, nunca tivemos esse Conselho de Ética e é a primeira vez que nós conseguimos implantar esse Conselho com cinco membros. Tenho certeza que isso vai dar respeitabilidade, vai dar credibilidade a todos os parlamentares para que a gente possa realmente fazer um trabalho sério, digno, com respeito e que consigamos ter regras para que a gente possa, então, poder ser exemplo para a sociedade. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, explicou quais são os próximos passos para a instalação da comissão. O próximo passo é resgatar todos os processos éticos em abertos que não foram definidos durante esse mandato e do primeiro ano e segundo ano, para que a gente possa realmente fazer toda a avaliação através desse grupo de ética, desse Conselho, para que a gente possa, então, conseguir punir algum vereador que fez alguma irregularidade ou, então, fazer o arquivamento de todos os processos. Mas é válido mesmo esse Conselho tendo sido definido a partir de agora, analisar processos passados? Só os processos em abertos que não foram arquivados devido ao tempo, porque os processos, de acordo com o tempo, estão sendo automaticamente arquivados. Alguns processos ainda estão em abertos porque são um tempo de menos de dois anos e podem ser recolocados para avaliação do Conselho de Ética. Mas não existia esse Conselho? O Conselho tem poder para analisar mesmo antes da sua criação? Sem dúvida, eles estavam em aberto, sendo avaliados por comissões, estão dentro das comissões. Para que eu não faça com que as comissões finalizem essas tratativas e esses entendimentos, eu recolho das comissões e passo para a Comissão de Ética, para o Conselho Ético, para que a gente consiga finalizar todos esses procedimentos. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados, com quintal, suíte, garagem para dois carros e muito mais. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal, mensais de entrada e a partir de R$ 499,00. E a documentação, meu amigo, é gratuita. Venha conhecer Vilas de Cartagena, um condomínio completo com piscina, portaria 24 horas, quadra, academia, o ar livre. Tudo isso com qualidade, isso mesmo, qualidade, TECOL Engenharia. Faça o seu cadastro agora, pelo nosso WhatsApp, 41 99 10 5, 99 10 5 00 41, ou visite o plantão de atendimento no Shopping Três Lagoas. TECOL, construindo o seu sonho. E o SEBRAE realizou mais uma reunião que integra a Costa Leste. O programa que foi criado pela ação líder do SEBRAE-MS tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento regional quanto às áreas econômica, educação, saúde e turismo. Na reunião que ocorreu ontem, o foco foi a educação. Confira na reportagem de Flávio Veras. Participaram do evento gestores da educação pública, empresas que têm projetos educacionais, além de lideranças do Integra Costa Leste. A gerente regional do SEBRAE-MS, Josi Signori, explicou que nesta reunião específica, a associação apresentou as demandas regionais para o desenvolvimento da educação para uma fábrica de papel celulose que atua na cidade. E também desenvolve projetos voltados a essa área. A Associação Integra Costa Leste, que foi criada após a formação de um grupo de lideranças, ela está hoje com o eixo de saúde, desenvolvimento e turismo, juntamente com o grupo da educação, fazendo uma apresentação para a Suzano, que vieram conhecer o nosso trabalho, vieram conhecer quais são os resultados e as entregas do eixo da educação. Então, este encontro hoje aqui, com os 11 municípios presentes, com a diretora Bazé, a condução, também recebendo aqui hoje o Guerino Péreos, que é o presidente da Undima, é para vermos o que vamos realizar em 2022, o que já fizemos nos anos anteriores, e também para trazer aí uma tônica, para que este grupo possa conhecer um pouco deste trabalho e da Associação Integra Costa Leste. Sobre resultados, a gerente afirmou que durante a pandemia, a associação foi fundamental, pois ministrou palestras para adequar os professores a uma nova realidade, que foi a do ensino remoto. No momento em que nós atravessamos uma pandemia, os professores todos fazendo essas aulas online, fazendo a educação acontecer de forma remota, e esses degraus foram galgados com muita dificuldade. Então, nós agrupamos esse diálogo, fizemos várias entregas e reuniões propositivas, para que tivéssemos hoje um resultado e algo que fosse marcante para a Costa Leste. O Integra Costa Leste tem o objetivo de desenvolver quatro áreas do desenvolvimento regional. Entre eles estão economia, saúde, educação e turismo. O objetivo é unir desde a gestão pública com iniciativa privada, e assim projetos importantes serem feitos em parcerias. Segundo a construtora do SEBRAE, Márcia Rocha, a associação surgiu devido a uma estratégia da entidade nacional. A Costa Leste foi a primeira região do país a trabalhar com o programa Líder, Liderança Regional. Esse grupo se reuniu nos anos de 2017 e 2018, aí foram todos qualificados, representantes dos 11 municípios aqui da Costa Leste, e eles foram qualificados durante um ano e meio, e ao final eles criaram essa instituição, essa instância de governança, a Associação Integra Costa Leste. O objetivo é que os gestores públicos, junto com os empresários, junto com o terceiro setor, possam pensar juntos, de forma integrada, o desenvolvimento da região, e fazer acontecer mesmo, articular com outras instâncias, outras empresas, fazer acontecer o desenvolvimento, e ser o protagonista desse desenvolvimento. Porque às vezes a gente sempre aguarda, porque o poder público vai fazer, estou aguardando ele fazer. Na verdade, a proposta do programa Líder é essa, é fazer com que cada um tenha a sua responsabilidade no desenvolvimento do seu município e da região. Segundo a diretora de educação da Integra Costa Leste, Terezinha Bazé, a educação é extremamente importante em diversas áreas, mas se tornou ainda mais fundamental nesses dois anos de pandemia. A educação, ela é a mola propulsora do desenvolvimento, né? É a educação que vai impulsionar todas as demais áreas. Então, nós estamos com uma meta focada na melhoria da educação, de uma educação de qualidade, de uma educação humanizadora, para toda a região Costa Leste. O nosso foco é a formação continuada dos professores e também a formação e o fortalecimento da aprendizagem dos alunos. É isso que nós queremos contribuir, dar esse diferencial nessa formação de professor e também contribuir para que essa formação seja materializada no espaço da sala de aula. O Integra Costa Leste está preocupado em termos uma região que impacte no IDEB através de uma avaliação externa ou de uma avaliação interna que possa ocorrer em cada município, em cada secretaria, mas que sejam resultados positivos. Um bom exemplo da importância da educação para o desenvolvimento de um setor econômico é o do turismo. Para a vice-presidente da associação e experte na área, professora Edmar, esse setor necessita de capacitação profissional. Logo, a educação dará esse know-how. O eixo de turismo, ele requer essa interconexão com as demais áreas, em especial com a educação. Nós temos a necessidade dentro do turismo de capacitar os profissionais envolvidos no segmento, seja camareira, seja piloteiro, seja o garçom, seja o guia turístico. E nós temos as instituições que são parceiras, seja o Senac, o Senai, o Senast, e que formam um grupo com o objetivo de fortalecer ainda mais esse segmento do turismo. A professora Edmar coordenava, antes de assumir a vice-presidência da associação, a IGR, que é a instância de governança regional. Quem passa a ocupar a presidência da pasta agora é o publicitário e empresário Stênio Congro Neto. Ele falou em quais áreas a Costa Leste ainda pode desenvolver no setor do turismo. Eu, como representante do turismo, sou presidente hoje da IGR Costa Leste, que é a instância de governança regional. A instância de IGR é uma obrigatoriedade do Estado e do Governo Federal. Então, ela formalizada, ela nos contribui a buscar recursos, parcerias, convênios. Então, o objetivo hoje da instância é a gente deixar a Costa Leste como uma sinalização turística, rotatórias, deixar ela estruturada para receber o turista bem. Então, hoje a gente está buscando esses recursos para estruturar a Costa Leste, para atrair futuramente novos empresários, para que o turismo seja sempre fortalecido na região. Porque parte do turismo náutico, esportes de aventura, nós somos muito fortes. Então, esses são os produtos que a gente quer mostrar da nossa região. E para a gente fomentar esses produtos, nós temos que ter uma rodovia bem estruturada, uma sinalização adequada e a qualificação dos profissionais também. Então, esse é o projeto e a intenção da IGR nesse ano. Bacana, hein? Então, está aí mais uma reunião do pessoal tentando fomentar ainda mais a Costa Leste. Temos foto, né, diretor? Por favor, recebemos nosso WhatsApp, é a Mari. Ligaram para a Mari? Ninguém ligou para a Mari? Ah, tá. Oi, Mari Verdam, tudo bem? Nós estamos ao vivo, sabia? No telejornal. Dona Mari Verdam, por favor, quem que é essa garotada aí, gente finíssima? Olha só, gente, essa galera aqui indo para a escola ou chegando da escola? Não sei. Está com o uniforme. Está com o uniforme. Matheus, Matheus que mandou, né? Esse é o Caio Cauê Almoçando e Vendo TVC aqui de Três Lagoas. Sensacional, é isso aí, galera. Batendo aquele rango, batendo aquele rango e também esse tiro. Tem mais uma? Deixa eu ver. Eu não sei o direito. Ah! A presente, Isael. Cuidado ao ver a foto deste elemento aqui, ó. Parece. Ele parece. Parece com esse cidadão aqui, mas não são primos, não são irmãos. Irmãos, não são parentes. Está aqui, ó, meu brother Ivair e meu amigo Nakamura, a grande Nakamura. Ô, diretor. Ricardo já está com ciúmes aqui. Tá. Ah, não saiu na foto. É uma foto minha. Só dele. Ó, manda pra cá sua selfie assistindo, almoçando, enfim. Este programa é feito pra você. Apesar que a Mari estava ali não sei aonde, mas tudo bem. A Mari já está aos seus postos aqui. Vamos pro intervalo, diretor? Ciumento. É? Do Ricardo. Então tá, vamos. Ciume. Se dá um pro intervalo. Vamos. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade T-Call. Todo Dia Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo Dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, 30 de março. Imagens das ruas de Três Lagos. Vamos com imagens externas da rua Egídio Tomé. Esta, inclusive, que é uma das maiores ruas de Três Lagos. Ela começa... Como que é o nome do seu bairro, Mari? Nova Europa. E vai até lá no Jupiá, essa rua Egídio Tomé, cortando toda a Três... No Mais Parque. No Mais Parque ainda? Pois é. Acabei de receber a informação que a Egídio Tomé começa mais para cima do Jardim Nova Europa, lá no Mais Parque. É grande para caramba. E liga, vai até o Jupiá. Eu não vi o termômetro lá, o diretor. Mas já deve estar... Trinta e três graus já? Trinta e três graus. Trinta e três graus, hein? Meu amigo. Bom, vamos falar agora... Temos falado constantemente sobre os terrenos baldios aqui em Três Lagos, que é um dos assuntos... Ó, foi debatido na sessão de terça-feira da Câmara de Vereadores, justamente essa questão. A Ana Cristina está com a informação para a gente. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, vereadores voltaram a criticar os proprietários de terrenos baldios de Três Lagos, que não limpam os seus imóveis. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ocupou a tribuna da Câmara pela segunda sessão consecutiva para pedir providências aos proprietários e mais fiscalização. Estamos recebendo muita reclamação da população e nós somos aqui a voz da população. Então a população nos procura, solicitando que tome providências. As pessoas têm terreno, muitas pessoas têm terreno, deixa abandonado. Isso aí acaba acontecendo, que é acúmulo de lixo, animais peçonhentos. Então nós não podemos aceitar. Eu sempre falo, as pessoas podem ter quantos terrenos quiser na cidade. Não tem problema, mas manter seus terrenos limpos, roçados, porque o vizinho não pode pagar o preço pela irresponsabilidade do proprietário, deixando aquele terreno sujo, no matagal. Temos terreno no perímetro urbano que parece uma floresta tropical. Então isso aí, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Então eu estou cobrando providências, cobrei na terça passada, estou cobrando novamente e vamos continuar cobrando. Providências firmes do Poder Executivo para limpar esses terrenos. Um dos terrenos que foi alvo de reclamações durante a sessão desta terça-feira é esse localizado no bairro Santos Dumont. Os vereadores pedem providências para esses tipos de terreno que estão abandonados. Na antiga Torre da Telemis, então cobrei do Poder Público hoje, do Gustavo Enz, diretor de fiscalização, que cobre com urgência. Ou o Poder Público faça limpeza, porque quem não pode pagar é a população. E cobre dessa empresa que é proprietária. Então eu cobrei muito ali na antiga Torre da Telemis, como você falou, daquela empresa de telefonia. E nós não podemos aceitar calado, descaso, esses proprietários desses grandes terrenos e também quem tem um, dois ou vários terrenos. Temos que manter os terrenos limpos. O diretor do Departamento de Fiscalização, Gustavo Enzel, falou sobre essa questão dos terrenos baldios. A responsabilidade de limpeza do terreno é sempre do proprietário. A Prefeitura fiscaliza para que mantenha-se a ordem enquanto é isso. Os fiscais têm as áreas definidas, a gente tem uma metodologia de trabalho, todo ano é feito um cronograma e quando o proprietário não cumpre com a responsabilidade de manter o imóvel em um ótimo estado de conservação, a Prefeitura atua autuando esse proprietário. Outro assunto que é alvo de muita reivindicação na Câmara é a instalação de redutores de velocidade. O vereador Sargento Rodrigues é um defensor desses dispositivos de segurança. Eu sou um defensor do redutor de velocidade e faixa elevada. Eu acredito que nós já deveríamos ter um projeto onde é obrigatório, todos onde tem CI, creche, escola, posto de saúde, ter uma faixa elevada. E também a gente tem que ter estudo técnico para fazer bastante instalação, principalmente nos bairros, Ana, de redutor de velocidade e quebra-mola. Porque a gente fala, as pessoas têm que ter consciência, acaba muitos não tendo. E esses que não têm colocam em risco os pedestres, nossas crianças, principalmente nos bairros. E eu cobro muito a questão de redutor de velocidade e eu apoio a instalação de redutor de velocidade no nosso município. É um rápido intervalo e na sequência vem aí RCN Esportes. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar o RCN Esportes. Deixa eu me ajeitar aqui. Está certo aqui, ô Ricardinho? Agora sim. Perfeito. Salve, salve, amigos. RCN está no ar aí. O RCN Esportes. E você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu ontem entre Brasil e Bolívia. Vamos falar também das finais do estadual. As duas maiores finais começam hoje. Vem a final do Carioca e a final do Campeonato Paulista. E aí, rapaz, está pegando fogo. E a gente começa já trazendo aqui Brasil e Bolívia. Brasil 4 a 0. Conta para a gente, Tati. Não foi simples jogar nos 3.600 metros de La Paz. Mas o Brasil goleou a Bolívia por 4 a 0 na noite desta terça-feira pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, Catar. Os gols do Brasil foram marcados por Lucas Paquetá. Richardson marcou duas vezes e Bruno Guimarães fechou o placar. Com essa vitória, a equipe comandada pelo técnico Titi chegou aos 45 pontos e estabelecendo um novo recorde na história das eliminatórias sul-americanas no atual formato. A vitória também serviu para ampliar a série invicta na competição, que agora é de 34 partidas sem perder. Como o Brasil ainda tem jogo a disputar contra a Argentina, esses números podem ainda melhorar. E São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h40, no horário de Brasília, no Morumbi, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O tricolor quer defender o seu título conquistado no ano passado em cima do próprio Palmeiras, enquanto o Verdão busca mais um título com ele, o Abel. E a Federação Paulista promoveu uma coletiva muito bacana, o Abel e o Rogério Sene e também dois jogadores de ambos os times. Foi muito legal essa coletiva de imprensa. É claro que a gente não consegue exibir toda a coletiva, mas vamos conferir um trecho, tanto do Abel quanto do Rogério, falando aí da expectativa para essa grande final. E a gente começa falando aí com o português Abel Ferreira. Há coisas que nós não podemos dizer aqui, eu entendo e sei que vocês têm muita curiosidade em aprender e acho que fazem bem. Falando do nosso adversário, vocês já tiveram uma amostra do que foi o jogo que nós fizemos lá. Um jogo onde começou muito equilibrado e nós abrimos o marcador e o nosso adversário bem pegou no jogo e nos empurrou para trás em sua casa. A gente tem muito bem organizado, uma equipa que joga com muita gente por dentro, com jovens jogadores, uma boa mistura entre jovens e jogadores experientes. E fico acima de tudo muito contente porque as duas melhores equipas estão na final, o que nem sempre acontece. E isso mostra o mérito e o trabalho dos dois treinadores, dos dois elencos, dos dois clubes. E acho que para a promoção do futebol é assim, poder estar na final as duas melhores equipas. Mas eu acho que nesta primeira jogo de ida, jogam em casa, tem essa vantagem de jogar em casa com o seu público. Só com o seu público, uma equipa que é muito forte em casa, mas nós vamos procurar impor o nosso jogo de ataque e de defesa e com a mesma intenção de sempre. Somos nós contra eles, as intenções nossas são as mesmas deles, respeitamos muito o nosso adversário, mas queremos vencer. Esse é o nosso propósito, não é de hoje que eu falo isso. Já do lado do tricolor, terá que enfrentar um time invicto que levou apenas quatro gols durante todo o campeonato. Vamos conferir aí o Rogério Senni falando. Também as palavras do Abel, nem tudo a gente pode revelar aqui, por mais que às vezes seja óbvio, um treinador decifra a outra equipe da maneira que joga. O Palmeiras joga com muita velocidade à frente, ora com linha de três, formada com lateral, às vezes com três defensores, jogadores importantes, dois meios de armação, Escarpa e Veiga quando jogam. O problema é que eles são talentosos, se eles não fossem talentosos, se não tivesse uma zaga tão firme, tão competente. O que nós confiamos também é no potencial coletivo e individual dos nossos jogadores, jogadores experientes como o AFA, jogadores jovens, como tantos que, como o Abel falou, formam principalmente o setor de meio campo do nosso time. Dentro da nossa casa, logicamente sabemos que enfrentar o Palmeiras no domingo na casa deles só com a torcida palmeirense também é difícil, por isso nós vamos tentar essa vitória, como o Abel falou, frisou, é um confronto onde as duas equipes procuram a vitória, cada uma dentro do seu sistema, cada uma dentro do seu estilo de jogo, mas os dois procurando a vitória a todo custo. Para a gente encerrar aqui e falar do campeonato paulista, que o diretor está apressando eu, olha só, a gente brinca, a gente se diverte, faz piada com o time do adversário, mas, acima de tudo, tem que haver o respeito. Nesta semana a gente fez uma brincadeira aí com o time do Corinthians, que perdeu para o São Paulo, depois eu tive a informação que saiu uma briga lá em Campo Grande entre as torcidas organizadas. Gente, não tem nada a ver aí essa briga generalizada, não tem nada a ver eu brigar com o meu amigo que é palmeirense, não tem nada a ver eu brigar com o meu amigo que é São Paulinho. Temos que aceitar aí as diferenças de torcida e aceitar principalmente que haja o respeito. É apenas uma partida de futebol que leva o entretenimento e não a violência. Um grande abraço para todos os meus amigos palmeirenses, inclusive o meu amigo Giba, que trabalha aqui comigo, tá certo? Olha só, nesta semana foi anunciado que a ADEM vai ser reformada, vamos conferir. O antigo estádio da ADEM, que já foi palco de grandes competições em diversas modalidades esportivas, enfim, será reformado e a pista de atletismo ganhará medidas oficiais. A notícia da reforma trouxe mais ânimo para a fundista Ana Cordeiro, que já conquistou vários pódios no cenário nacional, treinando nesta pista de areia. Quando a gente sai do treinamento daqui para correr numa pista emborrachada, o atleta vê totalmente diferença, a pista é perfeitamente boa, parece que você chega lá, parece que você está voando, é outra coisa. Isso é uma grande conquista para nós atletas, né? Isso requer que todo o trabalho que a gente tem feito aqui, não só comigo também, como os outros atletas antigos, né? Então, isso é uma conquista não só para mim, mas como para todo mundo. Toda a ADEM será revitalizada e a pista de atletismo será nos moldes oficiais. 400 metros, 8 raias e toda ela emborrachada, oferecendo melhores condições de treinamento para os nossos atletas. O projeto foi apresentado pela Prefeitura de Três Lagoas e, de acordo, segue os trâmites burocráticos. O local ganhará novos ares e modernização. Para quem trabalha com os atletas, como o professor Reinaldo, que já revelou outros atletas medalhistas, Três Lagoas merecia uma pista oficial para o atletismo. E com melhores condições de treino, o nível dos atletas também irá subir. E, de acordo com o técnico, assim, os atletas de Três Lagoas poderão conquistar as competições nacionais, mas como as internacionais, como explica o técnico. Em questão do piso, né? Em questão de treinamento e de competição, a diferença é bastante grande, entendeu? Porque até na fase de treinamento, de competições, aqui na pista, a gente trabalha com a pista, mas, se pisa, ela dá uma deslizada. E na pista de borracha, através dos pregos que a gente utiliza, ela vai dar uma firmeza maior, vai dar um equilíbrio maior, vai dar uma postura maior de passada, uma amplitude maior. Então, com certeza, essa evolução do estilo de corrida do atleta, principalmente que nem a Aninha mesmo, mas sempre ela trabalha, as competições dela são todas em pistas oficiais, né? Então, a gente analisa pelo sistema das competições, ela vem tendo evolução a cada competição, entendeu? Então, a gente treina forte aqui. De um lado, até, para a questão de motivação para ela, é muito grande, favorável, porque ela sai de uma pista e os concorrentes dela treinam em pista bem melhor do que ela, né? Mas nada disso abala ela e, com certeza, a evolução que os nossos atletas vão ter, treinando uma pista aqui, oficial, se Deus quiser, né? A gente vai evoluir muito mais em competições nacionais e até internacionais, que é o nosso objetivo. O novo estádio da Adem vai atender diversas modalidades e beneficiar os atletas que precisarem utilizar o espaço. O projeto, em breve, entra na fase de planejamento e licitação. Vale lembrar que o estádio da Adem será referência para a prática do atletismo e suas modalidades. E a nova geração de atletas irão contar com toda a infraestrutura. O técnico Alex, que já foi atleta de Três Lagos e precisou sair da cidade para competir e estudar, explica que esse espaço irá ajudar a manter os nossos atletas em casa. Nossa, é uma referência muito grande, né? Porque, na verdade, um atleta, uma criança, como começou, como eu comecei, como a Aninha hoje é um destaque da cidade, nós começamos uma pista de terra, onde desliza para correr, onde a gente não tem uma referência de como funciona uma pista de borracha de verdade. E quando a gente chega a se classificar para um campeonato brasileiro, o que é possível aqui dentro, né? A gente treinando mesmo nessas condições de terra e tudo mais, o treinamento é tão focado que acaba, que revela atletas para um brasileiro. E quando o atleta vê uma pista de borracha, até a gente brinca que flutua, né? A Aninha sempre fala isso e os outros atletas sentem essa diferença mesmo. Flutua lá. É bem bacana. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga. Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora.